O prefeito Zaldemir usou ontem os meios de comunicação, o governador, e disse que lá não está sendo cumprido a questão tripartite. O governo do estado, a exemplo de Pombal, a mesma coisa que o gancho que ele pegou, dizendo que o governo não está enviando os recursos para o SAMU. É importante que haja assinatura do termo de cooperação entre estados e municípios. Se não houver assinatura, não tem como você fazer, porque a legislação impede de fazer transferência. Eu não sei se o prefeito de Cajazeiras também disse se assinou ou não o termo de cooperação. Essa é a grande questão. Muitas vezes se fazer de vítima não vai resolver o problema. É muito mais sentar, mostrar que efetivamente assinou o termo para receber. Nós estamos repassando SAMU, farmácia básica, para todos os municípios. Só para aqueles que não assinou efetivamente o termo de acordo é que efetivamente não está sendo transferido. Ele disse também que se eu não recebo ele, falta ainda um pedido? Eu nunca recebi uma solicitação do prefeito pedindo audiência. Eu já recebi diversos prefeitos aqui de oposição. Eu sou governador de 223 municípios do estado da Paraíba. Nunca recebi um ofício da Prefeitura Municipal de Cajazeiras pedindo audiência. Então ele não pode dizer que eu não recebo se ele sequer pediu. Obrigado. Obrigado.